Quando eu me formei em ortodontia, eu saí da especialização sabendo praticamente nada sobre a ortopedia funcional dos maxilares. Apesar de ter essa especialidade na grade curricular, o curso era basicamente voltado para o tratamento de pacientes de adultos. No consultório, naturalmente, eu fui selecionando o meu público. As crianças chegavam até mim e eu encaminhava elas para algum colega que fizesse ortopedia ou eu pedia para os pais aguardarem a erupção de todos os dentes permanentes para então a gente poder fazer a ortodontia daquela criança. Isso começou a me incomodar um pouco, mas eu não tinha segurança para fazer a ortopedia. Eu sabia que eu precisava fazer um curso de atualização, mas eu moro no interior e isso era bem difícil para mim. Foi então quando o professor Helio lançou, abriu as inscrições, a turma de ortopedia funcionava. Eu achei bem interessante porque eu poderia fazer da minha casa, do consultório, nas horas vagas, quando as crianças dormissem. E eu resolvi me inscrever, mas eu não achei que eu teria um retorno tão rápido. Antes mesmo de eu terminar o curso, eu já comecei a minha primeira criancinha, meu primeiro caso. O caso está andando super bem, os pais estão super contentes. Já peguei alguns outros casos que estão ainda bem no início e isso é fantástico. E ainda saber que eu consegui agregar mais uma parcela da população no consultório. Isso com certeza faz diferença para a vida financeira. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Legenda por Sônia Ruberti